Alô minha querida amiga e gaiteira Ana Paula Bolsonelo Através dessa música eu quero homenagear a sua saudosa mãe Elizabeth e todas as flores gaúchas que se foram jovens morar ao lado de Deus Salvador é dor pra ficar, pois tu não vai mais voltar Flor gaúcha, pra imensidão do infinito, foi teu sorriso bonito Flor gaúcha, és luz da santa querência e aqui o choro de ausência Flor gaúcha, mas da lembrança mais linda estás por aqui ainda Flor gaúcha Há que tu virou saudade, mas vive na eternidade A encantar com teu sorriso Pois Deus que é supremo santo, veio buscar teus encantos Pra enfeitar o paraíso A luz do teu meio olhar Hoje é uma estrela a brilhar Flor gaúcha Flor gaúcha Na terra a sede vir na chama No peito de quem te ama Flor gaúcha Teus doces ensinamentos Serão eternos momentos Flor gaúcha Por quem te amou Por quem te amou nesta vida Jamais serás esquecida Flor gaúcha Há que tu virou saudade, mas vive na eternidade A encantar com teu sorriso Pois Deus que é supremo santo, veio buscar teus encantos Pra enfeitar o paraíso Há que tu virou saudade, mas vive na eternidade A encantar com teu sorriso Pois Deus que é supremo santo, veio buscar teus encantos Pra enfeitar o paraíso Pra enfeitar o paraíso Música